Vamos falar! Mais um tópico da nossa semana de pronouns. Bom, e hoje sim nós vamos falar de um pronoun que sim determina posse. Eita, mas peraí, nós já falamos de posse no vídeo anterior? Sim, é porque na língua inglesa nós temos dois tipos aí de possessivos para usar, que são os possessive adjectives, que nós vimos no vídeo de ontem, e os possessive pronouns, que é o que a gente vai ver no vídeo de hoje, ok? Não é porque a gente tem duas opções que vai complicar a vida não, tá bom? Podem ficar tranquilos, porque na verdade não existe tradução entre os dois. Existe apenas diferença de uso, ok? Então a tradução para os dois é a mesma coisa, só tem diferença de uso. Vamos ver como que isso funciona? Primeiro, vamos relacionar quem é quem na fila do pão. Depois a gente vê como que a gente usa cada um deles, tá bom? Então vamos lá! Aqui eu vou colocar para vocês os possessive adjectives. E aqui eu vou colocar para vocês os possessive craniales. Então vamos lá! My, mine, significa meu, minha, meus, minhas. Your, yours, significa seu, suas, seus, suas. His, 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 significa dele. Her, hers, significa dela. It, 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 significa dele ou dela, para animais e coisas e neutro. Our, ours, nosso, nossa, nossos, nossas. Your, yours, yours, seu, sua, seus, suas. Their, theirs, deles e delas. Lembrando, gente, que essas traduções são para os, para todos esses pronomes. A tradução não se difere. Não é porque essa grafia terminou com um szinho que ele vai estar no plural. Não, tá? Os que estão no plural, de acordo com essa tradução que eu coloquei, é plural. O que é singular, de acordo com essa tradução que eu coloquei, também é no singular. Porque os dois têm a mesma tradução. O que é a diferença entre eles? Os possessive adjectives, eu uso eles antes do meu objeto de posse. E os possessive pronouns, eu uso ou depois do meu objeto de posse, ou quando esse meu objeto de posse não está mencionado na minha frase. Vamos ver um exemplo? Eu posso dizer, Elaine is my friend. O meu objeto de posse é friend. My friend. Então, my veio antes da palavra friend. E eu posso pegar este mesmo exemplo e transformá-lo na seguinte forma. Elaine is a friend of mine. E aí, o mine veio depois do meu objeto de posse, né? Seguido aí da preposição of. Então, esse é um dos usos dos possessive pronouns. Eu posso usá-los depois do meu objeto de posse, ok? E o outro uso dele é quando eu vou omitir esse objeto de posse da minha frase, para que ele não fique repetitivo. Por isso que ele sim tem o nome de pronoun, porque ele sim está substituindo um substantivo, uma frase nominal. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, Who's this pen? Você pode responder, It's yours. Ou se alguém pergunta na sala, Who's this pen? Aí eu respondo lá do outro lado, It's mine. Quando eu respondo, It's mine. Ou quando você responde, It's yours. Você não está repetindo na sua frase a palavra pen. Você não está repetindo. Você está dizendo simplesmente, é meu. Ou é sua. É minha. É sua. Ok? Então, o fato de você não estar repetindo a palavra pen, você está usando o possessive pronoun para poder substituir essa palavrinha na frase sem a necessidade da repetição da mesma palavra. Ok? Belezinha? Então, os possessive adjectives, eu uso antes do objeto de posse. Os possessive pronouns, eu uso depois do objeto de posse, ou quando este objeto de posse não está sendo mencionado na sua frase. Ok? Não está sendo mencionado na minha frase. Lembra daquela música do Jason Mars, I'm yours? Muito bem. Naquela música, que o título dela, o nome da música é I'm yours, você diz, eu sou seu. Eu sou seu o quê? Não fala. Então, o fato de não colocar isso na frase, está omitindo isso na frase, faz com que há necessidade de usar o possessive pronoun, e não o possessive adjective. Ok? Facinho, né? Ok, see you in the next video. Thank you very much for being here. See you there. E agora? E agora? É? É? E agora? E agora?